Será que eu tô comendo proteína demais? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, porque é dito que a proteína sobrecarrega os seus rins e no futuro você pode ter problema nos seus rins. Mas olha só, pra você comer proteína demais é muito complicado, porque a maioria dos alimentos do dia a dia não tem uma sobrecarga de proteína. Os alimentos que mais têm proteína são os alimentos de origem animal, mas isso é muito complicado, a não ser que você coma muita carne, muitos ovos, muito queijo todos os dias. Caso contrário, você não vai estar exagerando na quantidade de proteína. Na verdade, é até difícil você conseguir comer muita proteína. Tanto é que os atletas que precisam de muita proteína pra construir músculos avantajados, eles precisam suplementar proteína em pó, porque não conseguem comer tanta proteína como eles precisam pra construção muscular. A gente precisa cerca de um grama de proteína por quilo corporal pras nossas atividades diárias normais, pra você que não malha, pra você que não tá na academia querendo ganhar músculos. Isso equivale aí pra uma pessoa de 70 quilos, 60 quilos, 60 gramas de proteína por dia, tá? E essa quantidade de proteína por quilo corporal não vale pra pessoa obesa, porque você calcula mais ou menos pela quantidade de massa magra que você tem, e não pela quantidade de gordura, tá? Uma pessoa, por exemplo, que tem 160 quilos, ele não precisa comer 160 gramas de proteína por dia, porque a maior parte do seu peso é gordura, e a gente não conta a gordura como sendo parte de massa magra, que a gente precisa na estrutura pra formar proteína. A grosso modo, pra você ter uma noção, você precisaria comer meio quilo de carne por dia pra você conseguir 125 gramas de proteína. E tem gente que não consegue nem absorver esse tanto de proteína da carne, muitas dessas proteínas são perdidas nas fezes. Então é meio que complicado você tá exagerando na ingestão de proteína se você é uma pessoa comum do dia a dia. A gente sabe que a proteína é indispensável pra construção celular, pra construção do nosso corpo, mas existe muito mito ao redor dessa coisa aí da proteína, dos aminoácidos que a gente precisa pra o nosso dia a dia. E muitos dos aminoácidos das proteínas não são usados pra construir estrutura no nosso corpo, mas eles são utilizados, por exemplo, pra gerar energia, ou até mesmo pra você ficar um pouquinho mais gordo, mais gordinho. Por isso o conhecimento é indispensável pra qualquer pessoa. Sem conhecimento você se perde, você às vezes comete muitos erros, ainda mais no que diz respeito à saúde, ao nosso corpo. O curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil vem trazer pra você esse conhecimento. Esse curso, ele é um curso online, você não vai precisar nem sair da sua casa, enfrentar trânsito, frio, chuva, nada. Você vai fazer tudo aí da sua casa, usando o seu computador, usando o seu tablet, usando o seu smartphone. A Naturopatia é uma profissão, isso significa que você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, sendo um profissional da área das terapias naturais. Nesse curso você vai aprender mais de 20 modelos de terapias naturais pra você promover saúde, pra você prevenir doenças, e pra você resolver vários problemas de doença, principalmente as doenças crônicas. Esse curso tem uma duração de dois anos, no final desse curso você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural. Olha só que interessante, você vai trabalhar com métodos naturais pra promover a saúde. E o melhor de tudo, as aulas são ao vivo, no momento que você tá assistindo a aula, é o momento que ela tá sendo transmitida. Isso fica muito interessante, porque você pode conversar em tempo real com o seu professor no ambiente virtual da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo, faça logo a sua matrícula. Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Venha se tornar um profissional na área das terapias naturais.